Cadê a chão do grau na apresentação? Cadê a chão do grau na apresentação? Cadê o grau na apresentação? Cadê a chão do 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 grau na apresentação? Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estou aqui, que só de uma hora é você, e você é feliz, não há de ser hoje, e a missão sai do que seja de mim, é no que não é, e a missão sai do que seja de mim, é no que não é, e a missão sai do que seja de mim, é no que não é, e a missão sai do que seja de mim, é no que não é, e a missão sai do que seja de mim, é no que não é, Obrigado.